Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Eu vou falar um pouco aqui, por que você não deve pedir sua aposentadoria imediatamente. Antes de pedir sua aposentadoria, você tem que entender essa PEC da reforma, como é que isso está tramitando, como é que é esse processo legislativo. E outra questão é a seguinte, gente, olha só, é certo que a aposentadoria por tempo de contribuição vai acabar. Isso é certo, ela não acabou ainda por um equívoco de um voto. Não terminou por causa de um voto, mas dessa vez eles não vão falhar. Eles vão tirar a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí o que acontece? Tem muita gente que já tem o tempo de contribuição. Ou 20, 25 anos, professores, ou aposentadoria especial. Tempo de contribuição, 30 anos de mulher, 35 anos, que é o comum, que é o normal. E aí o que acontece? A gente viu aqui no vídeo de aposentadoria por tempo de contribuição que se você atingir 86, 96, 86 pontos mulheres, 96 homens, vocês não precisarão aplicar, não terão incidência do fator previdenciário no cálculo do seu benefício. E o que quer dizer? Seu benefício vai aumentar. Se você simplesmente ir pelo fato de ter já os 35 anos de contribuição, vai aplicar o fator previdenciário, isso vai diminuir o seu benefício. Giovanni, mas eu não sei quando é que essa PEC vai entrar em vigor, quando é que ela vai ser promulgada, estão dizendo aí que vai ser pelo presidente e tudo mais, como é que funciona isso? Vamos entender, porque você entendendo como essa PEC vai ser promulgada, o momento dela ser promulgada, como ela vai tramitar, porque tem tanta gente falando e a gente acaba não entendendo. Talvez você consiga achar ali o time certo para requerer a sua aposentadoria, porque aí quanto mais tempo você tiver, melhor, vai computar aí mais tempo e talvez você consiga atingir a pontuação 86 ou 96 e não ter o fator previdenciário, sacada boa, né? Vamos entender aqui, olha só. A PEC foi entregue, foi proposta pelo presidente Bolsonaro. Ele entregou para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara entregou para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Eles avaliaram a constitucionalidade de maneira política, aprovaram, mandaram para a Comissão Especial. Essa Comissão Especial, gente, pode fazer até 40 sessões temáticas para discutir todos os pontos dessa PEC. Claro que eles não vão fazer isso tudo, até pelas propostas que eles estão tendo aí do governo em termos de liberar emendas e tudo mais. Mas depois dessas 40 sessões, até 40 sessões, vai para o plenário da Câmara dos Deputados votarem em dois turnos e tem que ter maioria, ou seja, 308 deputados. Tendo esses 308 deputados, em dois turnos, o presidente da Câmara vai pegar a PEC e vai entregar para o presidente do Senado. O presidente do Senado entrega para a CCJ do Senado. A CCJ do Senado prepara o seu relatório, vota. Sendo aprovada na CCJ do Senado, vai para o plenário. Esse plenário, gente, tem que ter, tem que votar também em dois turnos e tem que ter no máximo, no mínimo, 49 votos favoráveis para ela ser aprovada. 49 em cada turno. Seria 3 quintos, um pouquinho mais, ou 60%, já que no Senado temos 81 senadores. Sendo aprovada, olha só, sendo rejeitada, ela é arquivada. Sendo aprovada com alterações, ela volta lá para a Comissão Especial da Câmara. Para ser discutida novamente, passar pelo plenário da Câmara e voltar para o Senado. Agora, aqui é que está o clube do gato, eles vão tentar aprovar no Senado sem alterações. Por quê, gente? Sendo aprovada no Senado sem alterar o texto da Câmara, eles podem convocar diretamente, depois da aprovação, nas duas sessões do Senado, eles convocam o Congresso Nacional, ou seja, junta, vai fazer uma sessão plenária junto com a Câmara e o Senado, que compõem o Congresso Nacional e promulgam a PEC da reforma. É assim que é feito. E aí, o que está acontecendo aqui? Tem muita gente que está esperando o presidente promulgar a PEC. Olha só, o presidente não vai promulgar a PEC, a emenda à Constituição. Quem promulga a emenda à Constituição é o Congresso Nacional. Ou seja, reunião de Câmara dos Deputados e Senado. Entendeu isso, gente? Então, quando essa PEC for aprovada no Congresso, na Câmara dos Deputados, e for aprovada na primeira sessão ou na segunda sessão, mais especificamente, na primeira sessão do Senado sem ressalvas, aí sim, aí você pode estar agendando o seu benefício previdenciário. Caso ela seja feita alguma ressalva ou alguma alteração nessa PEC, ela vai voltar para a comissão especial. Então, olha aí, imagina. Eu, assim, gente, é o meu palpite, mas eu não vejo essa PEC sendo aprovada esse ano. É apenas um palpite, tá ok? Espera aí, eu não sei o que vocês acham, eu gostaria de estar ouvindo aí os comentários de vocês, para a gente estar melhorando e discutindo essa questão. Mas cuidado, calcule aí, vê quanto tempo você consegue ainda ganhar de gordura, de tempo, de pontos, até essa PEC chegar na primeira sessão lá plenária do Senado Federal. Porque até ali você pode ganhar gordura e tudo mais. Agora, se nessa primeira sessão tiver alterações na PEC, meu amigo, você vai voltar lá para a sessão, você vai ganhar mais tempo e a gente consegue chegar até ano que vem aí com folga. E aí você ganha mais uns pontinhos aí e tira aí de vez a incidência do fator previdenciário do seu benefício. Espero ter te dado uma dica bacana, ter te ajudado com essa informação. Por favor, compartilhe isso para outras pessoas também. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!